Pronto vai! Muito mal! Vem nada! Ei! E assistência! Supermácio vem nada! E assistência! Supermácio vem nada! Tchau! Tchau! Parece que eu sou o quê? Vamos lá! Esqueci! Eu tinha esquecido! Tchau! Já? Já começa assim? É? É? Assim, assim, assim! É, ali, ali, ali! Vai subir um pané! É, agora... A gente volta pra... Casa do Toys! Chegou! 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 É, ali, ali! O que é isso? 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 O que é isso?